Vamos andar, ó Música Olha, ele saiu aqui Pá, subiu Depois tem uma ferro aqui no corte, né Ela vem subindo, rapaziada Vem subindo, subindo 24, 26, 26 alguma coisa Música 26 e meio Música Música Rapaziada, o cara é engachado, mano Salve, rapaziada Bem-vindo a mais um vídeo de preparação Que é o que o povo quer O povo gosta Tamo aqui, rapaziada Cês lembram que esse dia nós mostramos um vídeo aí Que o Chiquinta fez uma moto Com kit de lançamento de Autogiro Isso Que foi um pistão É o CRF CRF 4mm 4mm, isso Eu falei 70 lá Mas ele é 69,5 O cara que corrigiu lá Eu falei 70 porque Ah, 69,5 pra 70 É meio milímetro É um pelo Então, ah, eu gosto de falar 70 que é mais bonito Mas é 69,5 Beleza, fechou Esse projeto aqui É o do neguinho Que a gente falou que ia ter o kit de lançamento Que esse vai com pino de 2 Certo? A maldade é maior aqui Aqui a maldade é maior? Aqui a maldade é maior Então, pegamos aqui uma moto cobaia Que ó, tamo aqui com uma moto cobaia lá De Cândido Mota, né? Cândido Mota Como cês sabem, rapaziada A gente não tá pegando serviços Aqui é uma moto cobaia Que a gente pegou de um inscrito Só pra poder fazer esse kit Isso mesmo, desenvolver o kit Pra desenvolver o kit E ele pegou firme nisso aí E já pegou logo um KS, mano Um KS? O Clebão mandou o KS pra nós aqui Quer ver, ó? Olha lá, ó Crebão Crebão E ele comprou um KS aí A pedido do menino Ele mesmo comprou E trouxe aqui um inscrito Um inscrito de KS, certo? Quando a gente for montar A gente mostra O que que é? Sabe? Nem sei Nem sabe o que é? Vai ser surpresa Vai ser surpresa Então quando a gente for funcionar a moto A gente mostra É, demorou Não, mas a gente vai funcionar daqui a pouco Só É, daqui a pouco, é Então beleza, rapaziada A moto tá aqui O motor tá aqui Você já fez a premontagem aí, neguinho? É, aqui tá sem anel, sem nada Aqui é só pra ver a altura do pistão Tá Então aqui é um pistão Ó CRF 4mm É, pino cursado de 2mm Isso Pode ver que tá usando uma flange, ó Uhum Tá usando uma flange aqui Então rapaziada Esse kit vai ser vendido desse jeito Com a flange Uhum É, biela Pino cursado O pino cursado nosso já vai na gaiola, né, neguinho? Já vai prontinho Então tadinho Só prensar no Vira Será que é só nós que vendemos esses kits assim ou alguém vende um... Ah, é bom Quem manda um pino prensado na gaiola? Ah, só nós Só nós, né, mas pra facilitar a vida do preparador Facilita, mano Facilita, rapaziada Olha aí Ó, esse kit aqui, pelos meus cálculos, dá pra montar tanto na gasolina como no álcool É isso aí, rapaziada A gente vai mandar uma flange pra gasolina É Mas se lá o cara quiser fazer uma troca... Mas o da gasolina também, pelo fato de ter o pino de 2mm, ele suporta o álcool E vai mandar no álcool, tranquilo Suporta, suporta Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo É isso aí Essa moto aqui, ela tinha um 190 montado, essa moto? É, isso mesmo E eles já usavam radiador, entendeu? Isso daqui já veio Tá funcionando Então a moto já tá com radiador aí de tudo isso Não tem necessidade de pôr, mas como a moto já tinha, ele optou por pôr Isso aí vai de cada preparador Exatamente Certo? E o comando novo também, Ligui Tem um comando de lançamento, a cada projeto tem um tipo de comando É, exatamente Esse aqui é um comando top, mano, que eu desenvolvi agora E quem desenvolve os comandos agora não é mais eu, rapaziada O neguinho que desenvolve, essa missão tá pra ele aí, ó Ele que faz esses trampos no comando Cada dia que passa a gente tá tentando melhorar, tipo assim O comando tá bonito, hein, mano A gente vai aprendendo tanto com as... É, vai aprendendo, mano Com as declarações que não tem Isso aí E com os elogios também Mano, mas tá top esse comando aí, hein? Top mesmo, ó Por ser feito isso em cima da base original Olha aqui, mano, o acabamento do comando Tá top, mano Tá top mesmo, neguinho Acabamento top, rapaziada Olha aí comando Esse aqui é o jeito que sai da máquina Sem fazer nada Então é isso aí, rapaziada O cabeçote da moto Já era um cabeçote preparado, né, neguinho? É Cabeçote câmera original Câmera original Ele tem os dutos feitos já Então o cabeçote não precisa fazer nada Aqui eu só vou trocar o retentor Só trocar o retentor de válvula Cara, eu nem fiz o cálculo Nem fez? Mas, ó Eu já montei bastante motocinho 6,9 e meio com um pino de 2 Geralmente vai dar um 238, 240 cilindradas É mesmo? É Caralho Porque ele seco dá 220 Ah, é, 70 seco é 220 É Inclusive a gente tem esse kit pra vender É um 230, eu acho Vai dar um 230, mais ou menos É Coloca no comentário aí Quanto cilindrado vai dar É, eu nem fiz o cálculo Eu acho que vai dar um 230 Mas a gente vai vir então com o motor já no quadro Lá no dinamômetro Pra ver a cavalaria É isso? Isso aí mesmo Então beleza, rapaziada A gente vai mostrar também a cor do KS É, mas não sabe a cor do escapamento Não sabe Vai ser surpreso Vai ter que assistir até no final Tem que assistir até o final, rapaziada Vamos ver quem vai acertar Então beleza, a gente já volta aí já Tchau E aí, neguinho? Firmeza? Tá poisado aí o escape? Tá pois KS, rapaziada KS do modelo novo aí pelo jeito, ó É, ó Decidei muito Certo, ó Prova, tá top, hein, mano Brossa Chico Olha a partida, vê se liga aí Vamos ver Ó, o motor tava parado Não sei se vai ligar na partida Mas se não ligar na partida tem um pedal Tem um pedal A moto sem bateria, né Sem bateria Então vai, vamos ver se pega no botão Ih, bateria já era Já que não tem... Pedala Robinho Pedala Robito Vai, vai, vai Olha o bichinho Opa, ligou o trem Rapaziada Vamos ver, vamos ver, vamos ver É, o motor silenciou Ó, mole o acelerador, hein É uma bagada, ó Ó, tem limitador? Tem, com 11 e pouco 11 e pouco Vamos dar uma segurada aí Vamos dar uma passada pra nós ver então Ó, ó Foi lá que ela vem a dois cavar, mano Ah, entendi Verdade Corta o vento Vai dar uma puxada, hein, rapaziada Vamos ver a cavaria desse motor aí Tá bom, hein E aí, japonês, deu bom? Deu bom Kitsão lançamento? Isso Olha aí, rapaziada O gráfico, ó Olha, ele saiu aqui Pá, subiu Depois tem uma perca no corte, né? É, que esse corte é muito... Ó, ela tá com um buraco aqui no meio Tem que dar uma acertadinha aí Pra tirar esse buraco E tem um buraco no começo também Aqui tem um buraquinho no começo Mas mostra pra nós aí, ó Vem ver a cavalarinha aí Ó, ela vem subindo, rapaziada Vem subindo, subindo Vinte e quatro Vinte e cinco Vinte e seis Vinte e seis alguma coisa? É, vinte e seis Um pouquinho, né? Vinte e seis e meio, vai Vinte e seis ponto seis Vinte e seis cavalo e meia aí A motinha na gasolina Pistão CRF quatro milímetros Pino de dois Pistãozinho aí, meia nove e meio O que você acha, Reguinho? Filé, lixo ali O cara vai curtir pra caramba Dá pra ter mais um peguinho pro outro 190, né? Rapaz, não, aqui é outra pegada É, tá bom, né? Relação, quem tá falando de relação aqui? Nem sei, sei É vias, né? É balanga de estrada Balanga Balanga de estrada Ah, tá com balança de estrada a moto, rapaziada, ó Então a gente não vai judiar muito da moto A moto tem na viadora, ó Acabou de montar Não vai ficar dando várias puxadas aqui, não Porque senão vai judiar da motinha aí, né, japonês? E o nosso objetivo é só mostrar o kit lançamento É, pra mostrar o kit e mostrar o resultado E pra quem quiser comprar esse kit, japonês, como que faz? O Oneguinho monta o motor agora, já passa no bagulho Já passa, hein? Pra quem quiser comprar esse kit agora, como que faz? Tem no site e tem no Mercado Livre Isso aí, rapaziada, tá na descrição aí Quem quiser tá fazendo a compra Link na descrição É isso aí Oneguinho, outra pergunta Tem que perguntar já as perguntas Que os caras vão responder as perguntas que os caras vão fazer Se o cliente comprar esse kit, ela vai dar vinte e seis cavalo e meio? Pode ser que sim, pode ser que não Porque, tipo assim, vai ser outra regulagem Aqui tá andando o cabrador Twister, ó O neguinho fez a regulagem aqui com a corneta, tá vendo? Tem que lembrar, aqui é cabrador de Twister KS Então não adianta o cara comprar o kit Colocar um escapamento de remoto E um cabrador original, a moto deve vinte e cavalo E querer falar que não deu vinte e seis, né, japonês? Cada moto é uma moto Cada moto é uma moto E é isso aí Você pode ir lá Cada regulagem é regular Não é porque aqui deu vinte e seis cavalo e meio Que lá no Sebastião Vai dar Pode ser que dá até mais Dependendo do acerto Do acerto Do escapamento, de tudo que tiver na moto Ponto de comando Tem muita gente que tá errando Pô, tem tudo isso Deixa eu lembrar um negócio aqui Foi pra você falar assim Tem muita gente que tá errando na hora de colocar o comando Tem que ver Tipo assim, tem que fazer um semi-enquadramento do comando Pra ver se ele tá no ponto zerado Entendeu? Porque tá acontecendo muito De a moto não para lenta Entendeu? É isso aí É erro da posição que o comando tá Ou ele tá muito atrasado Ou ele tá muito adiantado Então o comando Os dois narizes tem que ficar zerado Entendeu? Ficando zerado A moto funciona filézão É isso aí Então rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Kit tá na descrição Vai lá correndo Garanta já o seu Porque acaba rápido essas coisas, né? Vai camiseta Camiseta de brinde? Vai camiseta de brinde Todas as camisetas que foram vendidas com kit Vão autografada Vai mesmo? É mesmo? Kitzinho aí desenvolvido pelo Nego Bala Então aqui É kit novo Comando novo Biela Pino cursado Lembrando que só a gente vende pino cursado já na gaiola Isso Já na gaiola Então é isso aí rapaziada Então ó Vai Kit novo Lançamento Pistão novo Motor novo Tudo novo Então Até o próximo vídeo E tchau Ô neguinho Vou fazer um vídeo bônus aí Um trechinho bônus pra galera No final do vídeo aí mano Hum Ó você anda na motinha Você acha que não vai sair assim Não deixar nenhum trechinho bônus? Vamos pegar o Então rapaziada ó Pedacinho bônus aí no final do vídeo Pra vocês aí ó Ó tem que ficar impedido pra esse vídeo desse Então vai Vai Ó tá pegando a partida Você viu né? Tá pegando a partida agora A bateria carregou já Misericórdia Você tá doido? Esse cara Esse cara é india chato bicho O bicho é india chato rapaziada Esse cara é india chato mano ó É india chato esse cara aí Você é doido mesmo hein rapaziada Então é isso Até o próximo vídeo Tchau